Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, bem-vindo ao meu canal. Esse é o curso de Viver de Aver, tá? Explicar tudo o que eu sei nesse número de 10 anos aí de viver. Só o português tá embaçado. Viver de Aver, tá horrível isso aqui. Beleza? Siga aí no meu canal aí, desce o link no Instagram, Thiago21soares, e você vai aprender tudo sobre áudio e vídeo aí no meu canal, tá bom? Nessa série aí, Viver de Aver. Vamos falar hoje sobre lift, tá? No inglês é elevador, em geral aí, tá? Então vamos falar aqui o que é lift, tá? Hoje, teto de gesso, você tem a tela elétrica, tá? Então você geralmente, isso aqui é um livre ampliado, tá? Primeiramente é uma sala que você tem, então aqui você tem a parede, geralmente aqui você tem um rack, aqui você pode pôr uma TV, tá? Aí você desce o projetor aqui na frente. Por que que hoje no nível ampliado você usa muito isso? Porque você tem geralmente uma televisão de 65, e aí você desce um projetor de 119, tá? Isso, se você gosta de mexer e trabalhar com a estética, às vezes aqui você pode ter um quadro, tá? Não precisa ter cara de home theater, né? E aqui em vez de você ter poltrona, você tira e coloca um sofá ou uma poltrona. Nossa, viajando. Desculpa. Então aqui, às vezes você tem um rack, aí se você trabalha com um nível ampliado, aí você pode ter, às vezes de ter tiros, você tem um quadro e pode pôr uma poltrona aqui no lugar. Tá? Então trabalhar com outros tipos de... Não precisa ficar com aquela cara de rack, de... Então, beleza. Antigamente você colocava aqui o projetor, né? Aí o projetor... Beleza. Aí você, quando você desligava esse projetor, você cortava a imagem, né? E esse projetor ficava, né? Projetor ficava aqui no meio da sua sala, né? Então aqui no meio, você tem uma mesa de centro, aí você tem um sofá, né? Desculpa o desenho aqui, que péssimo. E esse projetor ficava aqui. Aí o mercado trouxe esses negócios do lift, porque, assim, a tela, ela já recolhe, né? Então a tela já recolhe. E aí, quando você desligava, você ficava com a tela recolhida, com a tela recolhida aqui em cima do forro, né? Você já tem caixa de embutir, né? Caixa de embutir. Então você já tem a caixa de embutir também no fogo. E faltava esse cara aqui, ó. O projetor. Então os caras, o que eles desenvolveram? Inventaram o lift. O que é? É um caixote. Tá? O que é um lift? É uma caixa. Tá? É a tampa. Aqui tem um sistema, aqui, tem uns que trabalham com cabo de aço, mas é um sistema X aqui de ferro, tá? Que ele desce aqui, esse sistema ele recolhe, né? Cada fabricante trabalha com um sistema. E ele sobe via através de cabo de aço, tá? Então aqui é um levador. Ele abre e recolhe. Então o lift, ele é o quê? É só esse suporte aqui motorizado. Então esse projetor, que outra hora ficava pra baixo, agora ele fica aqui dentro, ó. Tá? Ele fica aqui dentro. Quando você liga e desliga. E quando você desce ele, né? Simulando aqui, ele vem dentro da caixa. Aí tem um suporte. Ele vai aqui, tá? Tem um suporte. E aí ele projeta de novo pra você. Quando a tela desce. Entendeu? Então o lift nada mais é que esse suporte motorizado. Então o lift é o suporte motorizado de projetor. Tá bom? Então é basicamente isso. Você precisa, tá? Geralmente o lift ele é de 60. Depende, né? Na média. Ele é 60 por 20 aí, tá? A fixação dele aqui é por 4 parafusos, né? 3 na laje, né? Então o lift ele serve pra isso. Então assim, ele fica bem legal aí hoje nos testes de gesso. Tem bastante medida. Isso aqui é medida padrão. Você pode trabalhar do projetor 70, 80. Depende do tamanho do seu lift, do seu projetor e do seu projeto, tá bom? Lift de projetor é assim. Ele tem um valor elevado. Mas por quê? Ele é uma cereja, né? Ele é todo bem trabalhado. Então você tem o motor. Você tem as engrenagens aqui, tá? Que faz ele subir, descer e recolher, né? Então você tem a engrenagem. Você tem a automação, né? Vem o fio. Vem a automação de acionamento via controle remoto. Tá? Vem a automação via... Então aqui você tem controle remoto, que é o IR, né? Você tem o acionamento via sensor de corrente. O que é sensor de corrente? Você tem um projetor, tá? Esse projetor é ligado na tomada, certo? Nossa, a minha tomada aqui tá feia. Agora ficou legal. Esse projetor é ligado na tomada. Você pode pegar esse projetor e ligar aqui no sensor, tá? Esse sensor é ligado na tomada, tá? Esse sensor é ligado na tomada, que é o acionamento. Então toda vez que você liga aqui o projetor, o sensor de corrente dispara aqui. Ele pega energia, dispara energia aqui pro projetor, tá? Ele dispara energia. Então você mandou ligar o projetor e aí ele pega na automação dele aqui no acionamento, faz esse lift que estava aqui, ó, encolhido, faz esse lift descer, tá? E trazendo a imagem pra você aqui, ó, tá vendo? Então você pediu pro projetor ligar no controle remoto? Então por isso você precisa do extensor de controle, né? Lembra que a gente tem aí os vídeos do extensor de controle remoto? Pra você ligar o receiver dentro da laje, porque ele vai estar lá dentro do fogo de gesso, tá? Então você ligou, vendo o sensor de corrente que ele pega e dispara o motor pra descer o lift. Esse sensor de corrente tem dois canais, tem o canal 1 e o canal 2. O canal 1, ele libera o lift e no canal 2, ele libera quem? Ô Jesus! No canal 2, ele libera a tela de projeção, ó, que ela desce também e ela pega e já... Esse acionamento que vem no sensor, ele já desce o projetor aqui no lift, desce a tela, tá? E aí você desligou o projetor, você aperta desligar, tá? Você aperta desligar no controle remoto, ele já pega, já desliga aqui o acionamento, já enrola o projetor, já sobe, já enrola a tela, tá? E já faz bastante coisa. Então assim, basicamente o lift de projetor é esse item aí, tá bom? Não economizem com esse item, porque ele vai ficar preso na laje, ele não pode dar manutenção, tem que ser de uma marca que não vai te dar problema, tá? É um negócio especializado, então assim, compra o esquema correto, compra o lift de boa qualidade, então beleza? É mais ou menos isso daí. O lift também, isso é uma lift na linha residencial, né, que eu expliquei. Tem a linha profissional de lift, né, que você pode comprar o lift, às vezes você tem um cinema de verdade, aí você pega, só que desce, vai, 3, 4 metros, entendeu? Pra o que? Pra você não ter esse lift e desce, pro pessoal trabalhar aqui embaixo, tá? No projetor, na manutenção, porque 4 metros, geralmente você tem as poltronas aqui no cinema, então o lift de elevador serve pra, o lift de projetor serve pra linha profissional também, tá bom? E os lifts, tá bom? Não é só de projetor, tá? A gente tem lift pra iluminação, tá? Pros moving heads, né? Então você desceu ali, às vezes você tem numa residência aí, uma área de piscina, uma coisa, você quer fazer uma balada lá, um lugar aberto, então você tem lá o teto de gesso, você tem as portas do balcão, né? Então aqui é tudo vidro, aqui você tem a piscina, a piscina, tá? Então às vezes se você quiser pôr um lift aqui, ó, e descer a iluminação aqui dentro, entendeu? Pra lá iluminar tudo aqui, então lift é uma coisa de projeto, tá? Lift é projeto, então você traz bastante coisa, mas basicamente lift de projetor é isso daí. Beleza? Essas são as coisas que a gente aborda no nosso curso Viver de A.V. Espero que você goste, curta, se inscreva, beleza? Eu sou o Thiago, até o próximo vídeo, vamos lá!